Por que caio nesta angústia Desfazendo assim o jeito Do encanto que desfeito Leva os meus sonhos perdidos Desfazendo assim o jeito Do encanto que desfeito Leva os meus sonhos perdidos Por que habitas dentro em mim Sem pedir sequer licença Contemplando minhas dores Dita de vez a sentença Pois eu recuso a presença Que matou tantos amores Dita de vez a sentença Pois eu recuso a presença Que matou tantos amores Por que caio assim meu corpo Na escuridão do meu quarto Onde vai meu pensamento Fico a sós E pouco a pouco Fico a pouco E fiz-te a noite Que sossega o meu lamento Fico a sós Fico a sós E pouco a pouco Diz-te a noite Diz-te a noite Que sossega o meu lamento Que sossega o meu lamento Que sossega o meu lamento Vou usar-te as mãos Vou usar-te as mãos Por sobre o rosto Por seres tão triste Diz-te os meus olhos Para que vejas A intensa luz Na noite Para que sejas No olhar triste Os olhos De que eu gosto Ai, nos meus olhos Estranho brilho A trair-me Que o amor A possuir Denúncia A alma A impura Tenho Receios Sentimentos Persistentes Por não saberes O que sentes Sei-me assim Tão insegura Por seres tão triste Roça-me a alma Sua de encanto Quase a carente Se a dar-se tanto Vou usar-te as mãos Por sobre o rosto Por seres tão triste Diz-te os meus olhos Para que vejas A intensa luz Na noite Para que sejas No olhar triste Os olhos De que eu gosto Por seres tão triste Por ti os meus olhos Para que vejas A intensa luz Na noite Para que sejas No olhar triste Os olhos De que eu gosto Porque altiva-se o som Eu caio em mim Como pode aquela voz Deste jeito Há em ti um coração Sensível e triste Sem que a idade Te define o coração E a verdade do meu fado Em ti precis Quando a voz É como a flor Ligada ao chão E a verdade do meu fado Em ti precis Quando a voz É como a flor Ligada ao chão Cada frase se arredonda Na palavra Pontuada Dividida À luz de verso E a minha alma Presa ao canto Faz-se escrava Duma luz Que traz em si Todo o universo E a minha alma Presa ao canto Faz-se escrava Duma luz Que traz em si Todo o universo Sei que um dia Se quiseres Vais entender O destino Que sei estar Para ti guardar Em ti toda uma vida Para crescer E à medida que crescer Cresce o teu fado Em ti toda uma vida Para crescer E à medida que crescer Cresce o teu fado Tchau, 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 tchau Tô, tudo o que tenho e assim Trago a alma em sossego e sei Que quanto eu acima estar de mim Mais recebo do que dei Se por sombras me dei a luz Cruzei-me como a cruz Sem julgar quem foi pregado em mim Faz de mim a tua sorte E então há um cansaço à beira fim Sou tudo o que resta amor Um restar, um desafio e após Sou um consumar da tua dor Se pensares em ti sem nós Se por sombras me dei a luz Cruzei-me como a cruz Sem julgar quem foi pregado em mim Faz de mim a tua sorte E então há um cansaço à beira fim E então há um cansaço à beira fim Se por sombras me dei a luz Se por sombras me dei a luz Cruzei-me como a cruz Sem julgar quem foi pregado em mim Faz de mim a tua sorte E então há um cansaço à beira fim 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 Por mar Jesus Sem que o vento me anime Por sol e o sol de setembro Que ao ver-me só me redime E se peguei, meu amor Não me lembro Quebra, pedra Que o pé descalço se atreve em meu jeito Quebra, pedra Tu estás a mais no meu peito Não vais ouvir o que eu digo Calada E sem resposta que eu ouço A minha noite aqui azulada Mudar de cor, meu amor Que eu não posso Quebra, pedra Que o pé descalço se atreve em meu jeito Quebra, pedra Tu estás a mais no meu peito Quebra, pedra Que o pé descalço se atreve em meu jeito Quebra, pedra Quebra, pedra Quebra, pedra Tu estás a mais no meu peito Quebra, pedra Tu estás a mais no meu peito Entra Entra Olha o que a chuva te fez Anda Vê a tua qualidade Deixa 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 Que essas lágrimas se soltem De uma vez Posso ser O teu sol Ou então O teu amor Posso ser só amor Do teu tamanho O teu amor Vem Como o frio te faz tremer Esquece Não me deu para te esquecer Vives Dentro em mim como um pecado por fazer Posso ser o teu sol Do oitava cor Oh, então O teu amor Posso ser Só o amor Do teu tamanho Oh, então O teu amor Vives Entro em mim como um pecado por fazer Posso ser o teu sol Do oitava cor Oh, então O teu amor Posso ser Do teu amor E aí E aí